Dale meus brothers, e aí tudo certo? Vamos que vamos pra mais uma edição, cara? E hoje o Cobaya sou eu, olha só a fotografia que eu peguei pra editar, um autorretrato, velho. Também da viagem lá da Patagônia, não sei se vocês estão ouvindo, a linda tá chorando lá em cima, a Dani tá com ela. Minha bebezinha tá com 20 dias hoje, cara, pensa na felicidade, mas vamos que vamos. Que ideia, velho, é dar uma tratada nessa lata, né, melhorar essa lata aqui na fotografia. Vou mostrar pra vocês como é que vocês podem fazer isso, né, melhorar essa lata aqui. E dar um pouco mais de ganho pra essa foto, que tem várias cores, ela é super colorida. Esse céu também lá no fundo tá bem da hora, então vamos que vamos. Começando aqui pelo básico, eu vou abrir as sombras, né, eu vou puxar um pouquinho do realce pra recuperar o céu lá em cima. Receitinha de bolo isso daqui, tá? Não vou mexer no branco e no preto, vou botar contraste aqui, mais 10. Lembrando, galera, se você tá aí, de repente, pelo celular, cara, o Lightroom tem uma opção mobile. Que é muito da hora pro celular, que é gratuito. Vou botar aqui, vibração em mais ou menos 30. Saturação, vou botar em mais 8. Olha quanto a cor eu já ganhei na fotografia. Massa. Vou botar um pouquinho de branco, bem de leve. Da hora. Como é que eu posso melhorar, cara? Eu vou botar um filtro através do atalho M, ou eu posso vir aqui em cima, ó. O filtro graduado. Eu vou botar um filtro aqui em cima. Eu sempre gosto de botar um amarelinho na fotografia aqui na direita. Eu vou botar um personalizado. Vou botar aqui em temperatura. Eu vou botar mais ou menos um mais 30. Vou tirar um pouquinho aqui do realce. Vou diminuir o realce. Vou ver um pouco das sombras. Pra vocês entenderem, ó. Olha o que que esse filtro aqui. Deixa eu aplicar, desaplicar pra vocês entenderem. Tá trazendo um pouco mais de contraste aqui pra aquele céu na direita. E um pouco de amarelo, tá? Então bora lá. O que mais eu posso fazer, cara? Pra melhorar a minha lata, eu tenho que dar uma suavizada aqui no tom da pele. Que é uma ferramenta bem legal que eu acho que tem. Eu posso também clarear um pouquinho os dentes, né? Dar uma ajudada aí na lata do cara, né? E sem exagero, obviamente, né? Putz, agora eu vou dar o zoom. Todo mundo vai ver os defeitos aqui na cara. Vamos que vamos. Com a letra K, eu aperto a letra K, que é o atalho, velho. Vou aqui em sombras. Não, vou aqui embaixo, velho. Já tem várias pré-definições pra isso pronto. Então vamos aqui, ó. Suavizar tom de pele light. Não vamos forçar a amizade, né, povo? Vamos ajudar, mas não vamos também ajudar tanto. E eu vou ser bem grosseiro aqui na minha correção. Vou mostrar a máscara pra vocês. Não vou fazer com tanto carinho assim, não. Então você pode chamar no zoom. Pode tratar especificamente, por exemplo, embaixo do olho. Traz uma correção um pouco mais refinada do que eu tô fazendo aqui. Vou dar um OK. Já melhorou um pouco a lata do sujeito. Agora eu vou também através do K, ou indo direto lá, que é apertando o pincel. Eu vou ter uma outra opção que é bem legal, que é o quê? Clareamento de dentes. Também já tem uma pré-definição pronta. Aqui eu vou chamar no zoom. Vou ver se não tem nenhum feijão lá. Eu vou clarear um pouquinho os dentes do outro jeito aqui, ó. Pô, tem como ficar melhor? Dá pra melhorar, né? Então vamos dar uma ajudada. Legal. E obviamente sem mexer em nada, né? Não deixei a orelha maior, menor. Enfim. Fiz uma manipulação na fotografia, num retrato. Deixei essa fotografia bem mais interessante, né? Olha aqui é o antes e depois dela. Olha, ganhou vida a fotografia. Acho que já deu um ganho bem massa. A gente deu pra vocês terem uma ideia. Aliás, isso aqui não é o antes e depois, não. Peraí, tô viajando. Deixa eu redefinir porque isso aqui é uma cópia virtual. Esse aqui é o antes e depois. Pronto. Esse é o antes e o depois. Vou redefinir então pra vocês verem. Esse é o antes da fotografia. E esse é o depois. E eu ainda não terminei, tá? Vamos botar aqui um pouquinho de nitidez. Vamos aplicar nitidez pra que fique só sobre o meu rosto. Não, não. Vou fazer aqui como um todo. Um pouquinho de iluminância. E aqui eu vou usar um efeito de vinheta. Pra trazer um pouquinho da tensão pro centro. Mais pro meu rosto, ó. Vou aplicar uma vinheta de leve. Aqui, pronto. Temos. Fechou. Tá pronta a foto. Curtiram? Deu uma melhorada na lata? Isso vocês podem fazer também, como eu falei, pelo Lightroom Mobile, pelo celular, pelo Lightroom mesmo. O PC que é animal. Vai te dar um monte de ferramentas com mais opção pra que você possa fazer uma edição mais refinada. Valeu? É nóis. Até a próxima. Cara, se curtiu, se inscreva aqui embaixo, cara. Comenta, ajuda nóis aí. Vamos que vamos. Falou! E aí Obrigado.